Pô, tô bem bolado com a parada aqui agora, agora... Mano, melhor eu terminar a live. Bolado com o que, mano? É que eu tô... acho que febre, mano. Tu falou muita merda aqui já. Metrô Exodos, Renan Souza. Ai, caralho. Não é que bateu um sentimento agora ruim, velho? Que? Tipo... Meu médico pediu pra fazer um espermograma. Caralho, do nada? É que eu tô fazendo um tratamento hormonal, né? Aí tem que ver como é que tá pra não me deixar estéreo. Tem essa porra. Caralho. Dependendo de quanto hormônio aplica, essas paradas. Acaba... não é ficando estéreo, mas assim, dificulta muito o rolê. Aí eu vou fazer amanhã. Porra, tô boladão agora, mané. Que eu vou... porra, vou chegar lá na clínica e geral vai saber que eu vou bater uma panhetinha foda. Não, não é não, Chat? Porra... Mas porra, mano, bateu... eu sou cara de pau, mas sei lá, bateu uma vergonha agora. Mas, mano, mas isso aí todo mundo já sabe, porra. Não, sabe que todo mundo bateu um ponto, mas... Sabe... Que eu vou chegar lá, porra, e aí? Ah, é a vida, porra. Não tô de sacanagem não, Chat. Amanhã, agora que... a ficha caiu agora. Que eu vou chegar lá... É, tu não precisava ter exposto isso, assim, né, publicamente, né, mas assim... Pô, beleza. Não tô bem não, mané, eu vou dormir. Ih, volta, meu confio. Aí, tá vendo aí, mané? Melhor fechar essa live, Chat. Porra, 10 horas... porra, quem é que bateu uma panheta 10 horas da manhã, mané? Tem hora pra isso? Tem, tem horário... a coleta é até as 10. Não, mas tô falando, mas não sabia que tem que ser, porra, tem hora boa pra isso, não, porra. Hora marcada! Tô pensando aqui agora, porra, sem gração, mané. Vou pedir um hambúrguer, vou pedir um hambúrguer também. Ó, pra chegar lá nutrido, pelo menos. Vai, 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 vai sabotar o resultado do bagulho, mano. Não é não, Chat. Tá aí, mano? Eu não tô falando, não tô legal, não. Vai de máscara do ratão. Chega lá, Léo, vim bater uma punheta aí, o teste da punheta. Ai, mano, na moral, véi. Caralho. Ó, ninguém mandando mensagem pro rato amanhã, 10 da manhã, hein. Faz live na clínica? Qual foi, mané? Tá maluco? Tomar um ban? Mas na moral, mané, se eu ganhasse na... Alguém reescorreu o crime. Tá porreto mesmo. Ah, porra, ganhou na mega da virada. Ai, na moral, mané, eu bato uma punheta na Twitch. Juro pra você. O quê? Vou fazer meus perma... Bom saber que quando virar o ano eu já não abro o canal do rato. Não abre. Ficar pelo menos aí... Ficar pelo menos uns dois meses sem abrir o canal do rato. Seu meta louco assim, mané, de caralho estourou na vida. Meu irmão. Bota o napolitano, já era. Já era. Caralho, hambúrguer vegano, 44 reais. Caraca, eu achando que o rato tava mal por causa de vários bagulhos. O cara tá mal porque vai ter que tocar uma punhetinha de manhã. Ah, mano, eu tava até comentando aqui, eu acho que tu saiu aí. Ah, o pessoal tá falando... O pessoal tá falando, ah, porra, tu tá falando que tá sem dinheiro aí, gastou dinheiro, comprou um videogame. Eu falei, mano, eu comprei três videogame. Um foi setecentos reais, o outro foi... e os dois mil e oitocentos. A porra da StreetBot custou um milhão e oitocentos mil reais, certo? Porra! O que que é, mano? Aí é o... O... O que que é só ser videogame aí? Roberto Luiz Ferreira. Não, não vou fazer isso assistindo Ana Maria Braga, zoado. E sábado não passa Ana Maria Braga. Eu tô muito curioso agora. O constrangimento foi pra curiosidade, eu quero saber os filmes que tem lá agora. Se é que tem filme, né mano? Aí! Moro! Ontem eu vi o vídeo... Se é que os caras não mostraram mais revista lá e já era. Ontem eu vi o vídeo da Porta da Esperança, do Silvio Santos. O cara queria uma TV, o aparelho de cassete e as fitas pornô. Caralho, eu ri muito, velho. Ele falou que queria fitas pornô? Mano, deve ter esse vídeo na internet. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Porra! Procura um gol de três aí pra mim. Porra, deve ter, mané. Três. Aqui, 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 aqui! Aqui tem! Um televisor, um vídeo... Um vídeo ativo longe, aqui. E o Silvio Santos dá, mané! Dá as fitas pornô pra ele! É sério aqui! Vídeo e umas fitas pornô. Aqui! Um televisor, um vídeo... Um pronô, umas fitas pornô. Olha a bolha dele, a bolha dele! Não tem nada, né? Não tem nada! Não tem nada! Pediu o vídeo, tudo bem! A televisão, tudo bem! Mas as fitas... As fitas, claro! Porque... Vamos abrir as portas da igreja! Estourou! Olha aqui, o Jorge! O Jorge! Olha aqui, o Jorge! Olha aqui, ó! Essa aí deve ser o quê? Francesa ou não? Não, americana, americana. Americano? Essa é americana! Olha aí, ó! O que você acha? Olha essa aqui, ó! Meu Deus, mano! Olha essa aqui, ó! Vixe, Maria! Estou feito na vida, filho! Não, não, não! Não são... As boas mesmo não são essas, não! Essas são bem feitas, mas não são boas! Mas é que... Não, essa aqui é... Oh! Essa aqui? Essa é espetacular! Olha o nome da fita aqui! Verdade! Como é o nome aqui? Garganta profunda! Nossa Senhora! Vale esse vídeo... Esse vídeo... Esse vídeo... Esse vídeo é uma pérola! É uma pérola na televisão brasileira! É o respeitado de f...